As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Porque o casamento é algo da família, e a família também abençoa, os amigos também abençoam. Entre 10 mil homens, o meu amado é o mais bonito. Não tem outra explicação do que foi Deus quem escolheu, foi Deus quem de fato disse, olha, você precisa ir lá para o rio, lá vai estar o homem da sua vida, você vai encontrar a pessoa que vai lhe fazer feliz. Esse momento do casamento é um memorial. Se nós repetíssemos, isso já não seria o mesmo. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Até juntar ao meu. Michele, Deus cuidou da tua vida, separando-a para mim. Obrigado. 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 Obrigado.